Alice, what you cookin'? Boyler got me goin' crazy Hoje eu não me sinto mal, mas Olha pra essa vista que me tá Dizem que eu sou mal, mas eu não me sinto mal Mas deixa quem faz isso jogando mais Desfeira na droga bater Vista dessa porta não se barma Pelo menos eu sou contra o grana Cabe todo mal com essa mulher Não me sinto mal, mas Olha pra essa vista que me tá Dizem que eu sou mal, mas eu não me sinto mal Hoje eu não me sinto mal Desfeira na droga bater Vista dessa porta não se barma Pelo menos eu sou contra o grana Cabe todo mal com essa mulher atrás Te levei pro mundo todo agora vai ser uma turista Olha a droga sabe de onde pisa Nunca fui mentir pra conseguir Eu tive sorte da sorte meter Tive miragem de um dia de ter Tive profeta pra ser como cê Sabe é negar que cê vai aprender como beijar a mão O hora da de overno fiz beijamin Eu tô tentando roda, eu tô veja a fluta Eu tô veja quem diga que nós é puto Eu vou parar que a banda que é toda Desde o passado tomada pra mim Eu fiz ela com a mano e minha robadinha Meus gestos na mala, porque eu faço com meu mano Menina que tentando ver a fé pra mim Deixa a caça vai pra vir, eu não vim pra tomar espaço Ela vim pra fumar massa Ela vem falar com mais e eu Ela só vem tirar meu passo Eu tava em trecho e fodeu Campeão sem medalha Sem faculdade Sem TV da sua casa Sem burguesia Na escrita passada Eu vivia fodido Hoje é porque eu tô comprando Prada De todo mundo que me ajudava De todo mundo que me ajudava Aperta minha mão se precisa de mim Fala amor mal que eu não vou te ajudar Tava nem baixo sem ter suas ajudas Então logo a sua ajuda eu não vou precisar Te enterem quem tava Olha eu tô podendo em prédio pra não beijar Vezinho pega bundão mandando apagar Ainda volta no outro dia só vai renovar Eu não vou me embaçar Com o meu elemento que Acho que eu mando pra cá no centro Vezinho vai pagar meu batete Cuidado com essa briga e da velha Não me sinto mal Olha a vez a vista que me tá Dizem quem sou mal mais é no mar Veja quem joga foge no mais Tô esperando a troca bater Vezinho sem sua posse eu não se baba Pela vez em conta grana Só me deu do mal com essa mulher Não me sinto mal Olha a vez a vista que me dá Dizem quem sou mal mais é no mar Dizem quem não vai chegar no raio A filha não é no rabate Dizem quem sou mal mais é no mar Dizem quem sou mal mais é no mar Dizem quem sou mal mais é no mar Tchau, tchau, tchau